Aleluia, meus queridos, abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz a Bíblia. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, o mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos ou enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura, sem culpa, aos olhos de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos. Enquanto esperamos, enquanto esperamos. É sobre isso que eu quero falar. Irmãos, a Bíblia, ela tem referências sobre pessoas que viveram o prelúdio de uma destruição. O prelúdio de uma... do juízo de Deus. Viveram no meio de gerações que traziam sobre si uma condenação por seu comportamento, por suas ações, por seu modo de viver, ou modos vivende. Essas pessoas, eles foram vivendo uma vida que foi se tornando tão contrária ao propósito de Deus que o Senhor executou juízo sobre elas. E é interessante, irmãos, que se nós pararmos para analisar, a Bíblia lembra dessas pessoas fazendo uma referência a elas, fazendo uma referência ao comportamento delas, ao posicionamento delas, a como elas decidiram viver no meio daquelas gerações. Eu mencionei isso na terça-feira, aqui na reunião dos homens, eu dei uma pincelada sobre isso aqui. Mas olhe bem, meus amados irmãos, que em Gênesis capítulo 6 e versículo 5, porque essas gerações viveram decadências, viveram decadências. Nós vivemos uma decadência tremenda, não somente no Brasil, mas em todo o planeta Terra. O que era certo se tornou errado, o que era bonito se tornou feio, o que era motivo de honra, falar é se sentir sem honra. Hoje, se uma menina declarar publicamente que resolveu, não, eu vou casar virgem. O quê? Você está louca? Bom, na verdade não acreditam. Não acreditam que alguém pode viver desta forma no mundo em que nós estamos vivendo. Porque o pecado se tornou bonito, se tornou algo para ser aplaudido. Meus irmãos, se nós buscarmos o reconhecimento do mundo, nós vamos desagradar a Deus. Se nós buscarmos o aplauso do mundo, os elogios do mundo, com certeza nós vamos entrar em choque com a vontade de Deus e com o céu. Hoje, as coisas estão tão fáceis que se divorciam pela internet. Se divorciam pela internet. Se for amigável, isso é tão rápido que você não imagina. Você dorme casado e amanhece divorciado. Essa é a cultura. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. E houve decadência em algumas áreas. Noé viveu a decadência social e decadência política. Noé viveu... A Bíblia Sagrada diz em Gênesis 6 e 5 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o designo do seu coração. Deus olhou para os homens e viu que todo o seu designo, ou seja, todas as suas direções, Toda a sua vontade se tornou em maldade. O coração do homem se tornou mau. Irmãos, e Noé vivia no meio dessa geração. Noé estava lá. Ele vivia lá. Ele morava lá. Queridos, viver para Deus é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. E não tem como viver para Deus no tempo em que nós estamos vivendo sem entrar em conflito. Sem entrar em conflito. Estava... O prefeito de Criciúma colocou lá. Exonerou uma pessoa de um cargo porque soltou uma música lá para um grupo de adolescentes que eles chamam de cultura, né? Chamam de cultura. Pouco tempo atrás, um homem nu dentro de uma... De um salão de artes. Não sei se foi em São Paulo. Tem uma exposição de artes. E algumas crianças do lado, com aquele homem nu. Aquilo é chamado de arte. É chamado de arte aquilo lá. Irmãos, nós vivemos nesse mundo. Mas, Noé resolveu viver um estilo de vida diferente da sociedade da sua época. E eu quero dizer para você, eu tenho notícia para dar a você. Não tem como eu adotar o estilo de vida deste mundo e continuar agradando a Deus. Não tem como eu adotar o estilo de vida deste mundo, a cultura deste mundo, a forma como eles vivem e continuar em comunhão com o Espírito Santo e continuar alegrando o céu. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A situação de uma geração, em Gênesis 6, 11 e 12, diz A terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Será que isso está falando de Noé ou de nós? Será que essa palavra é sobre o século XXI? Meus irmãos amados, o que nós estamos presenciando, o que nós estamos vendo, aqui no Brasil mesmo, vamos falar do Brasil. Vamos falar aqui da nossa nação, onde traficante é solto. Um dia alguém estava me falando sobre pena de morte, estava me falando sobre pena de morte, eu era contra ou a favor. E daí eu fiz uma pergunta para ele. Se você tivesse cometido algo e você fosse parar nas mãos do Supremo aqui do Brasil e eles tivessem que decidir entre a sua vida e a sua morte, você acha que eles iam fazer justiça? Aí eu disse, meu Deus, então por aí você tira uma base. O que você acha dessa colocação? O que acha do que eu estou dizendo? Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que está se corrompendo dia após dia. E eis uma razão por que Jesus disse que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Aleluia! Isso só não apodreceu mais, porque ainda tem pessoas que oram nessa terra, que pregam nessa terra, que jejuam nessa terra, que dão testemunho nessa terra, por causa da igreja, o sal da terra, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E é interessante, irmãos, que o Estado não se conforma em simplesmente ficar dentro das linhas de suas limitações. O Estado se corrompeu a tal ponto que eles não querem receber na sociedade um filho criado por você. Eles querem receber no meio deles uma criança influenciada por doutrinas malignas, distorcidas, diabólicas, porque eles querem plantar isso no coração de uma criança. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia não diz ensina um adulto no caminho que deve andar. A Bíblia não diz ensina um adolescente no caminho que deve andar. A Bíblia diz ensina a criança no caminho em que deve andar. Por que razão, irmãos? Por que o que você plantar no coração de uma criança, meu irmão, às vezes o diabo vai arrancar com muita dificuldade se conseguir arrancar. É por essa razão que Joquebede, ela não fez diferença. Ela simplesmente, até ele desmamar, ele fica comigo. O Senhor deu pra ela e disse, até desmamar, fica contigo. Porque se tu for fera na educação dele, nem toda a sabedoria egípcia conseguirá arrancar o que você vai plantar dentro do coração deste menino. Ei, pai e mãe, não durma de toca em nome de Jesus. Planta o Evangelho no coração do teu filho. Porque o diabo vai tentar arrancar amanhã. A Bíblia sagrada diz que a semente que cai e fica sobre a terra, as aves do céu, as aves de rapina, vêm e arrancam e roubam a semente. Por essa razão, planta profundo, meu irmão. Planta profundo no coração do seu filho o que você quer que ele seja amanhã. Porque as aves de rapina, todos os dias estão rodeando a boa semente, querendo arrancar a semente que é plantada. Meus amados irmãos, escutem bem. Se você sair pela cidade, você vai ver uma geração se levantando. Uma geração que a gente não sabe discernir o que é. Hoje tem que se cuidar quando a gente vai pregar, né? Uma geração de uma fala estranha. De uns trejeitos estranhos. Se entra numa loja, entra noutra, entra noutra. Nós estamos vivendo no meio dessa geração. Que vida eu resolvi viver no meio dela? Os dias de Noé, Mateus 24, 37, 39, diz Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso aqui, essa referência a essas coisas, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Fala de uma forma pejorativa dessas coisas. Não está dizendo aqui que eles casavam. Casar é bom demais. Mas aqui está falando de uma forma pejorativa. Dizendo que eles não valorizavam essas coisas. Que isso acontecia assim. Como, ah, casa hoje, descasa amanhã. Não tem problema. Que tudo era motivo de festa. Vão beber e vão se acabar. Porque a vida acaba por aqui mesmo. Não, senhores. Precisa haver compromisso, defesa, realmente de uma mensagem cristã, autêntica. Não pode ser aqui o maior índice de divórcios. Não pode ser aqui o maior índice de filhos na droga. Não pode ser aqui o maior índice de casais que discutem. Não pode ser aqui o maior índice de abuso de menores. De abuso de crianças. Não. Não pode ser aqui. Aqui tem que ser, meu irmão. O fiel da balança precisa ser o nosso meio. O maior número de velhacos da sociedade não pode estar aqui. Não. Aqui tem que ter pessoas que estão se consertando todo dia. Aqui não pode estar os piores pagadores da cidade. Aqui não pode estar os piores alunos da faculdade. Aqui não pode estar os piores funcionários de uma empresa. Não, senhores. Jesus não nos chamou para ser os piores. Jesus nos chamou para ser os melhores. Nós temos que ser referência para a nossa sociedade. Para a sociedade em que nós estamos vivendo. Meus amados. Deus olhou do céu. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Luz do mundo. Quantos aqui já viajar de avião pelo menos uma vez? Viajar de noite. O que você enxerga lá de cima? Só luzes. Apenas luzes. Ei. Deus olha e quer enxergar luzes. Deus quer enxergar luzes. Que estão refletindo. E essas luzes, irmãos. São boas obras. A Bíblia é bem claro. São boas obras. Boas atitudes. A vida cristã é toda atitude. Toda. O evangelho é prático. O evangelho não é teórico. O evangelho não é uma coisa que a gente guarda na cabeça e não mexe com as nossas mãos. O evangelho não é uma coisa que a gente guarda na cabeça e não mexe com as nossas pernas. Não, irmão. O evangelho a gente guarda na cabeça e influencia todo o corpo, meu irmão. O evangelho entra na cabeça e movimenta as nossas pernas. Os nossos braços. O evangelho é uma coisa tão tremenda. Que ele muda o raciocínio A Bíblia Sagrada diz que ele não nos conforma com o mundo Mas ele simplesmente transforma a nossa maneira de viver Transforma a nossa mente em uma nova mente Isto é o poder do Evangelho Estilo de vida escolhido por uma família nesse período Em Gênesis 6, 8 e 9 diz Porém Noé achou graça diante do Senhor E eis a história de Noé Noé era homem justo Irmãos, justiça não é algo que se compartilha Não é algo que se vive porque alguém está se vivendo Justiça é algo que se adota particularmente Justiça não é algo que você recebe de uma sociedade à sua volta Justiça é uma coisa que você deve, decide viver E não importa onde você está morando Não importa onde você está vivendo E não importa onde você está trabalhando E tem uma coisa que quer dizer Não existe desculpa para a injustiça Pastor Eu falo para Deus Eu me tornei assim porque Eu convivo com gente Que só faz coisa errada Eu convivo com gente Que só mente Que só engana, pastor Por isso que eu comecei também Por isso que eu comecei também a fazer Não, a Bíblia diz que Noé resolveu ser justo No meio de uma sociedade que se tornou injusta Meus queridos Olhe bem, a Bíblia diz Não é homem justo Íntegro Eu gosto dessa palavra Entre os seus Entre quer dizer que ele estava no meio A Bíblia não diz que ele se separou Para ser isso Porque santidade Santidade não é você Enclausurar-se Em uma redoma Em uma bolha E dizer não toco Não mexo Não me envolvo Não estou no meio Não A Bíblia diz que ele foi um homem Justo Íntegro Entre os seus contemporâneos Onde é que sal é usado, irmãos? Fora da panela Não Sal fora da panela Não vale de nada A intenção de Deus É que você misture, meu irmão Você misture Não para pegar o sabor deste mundo Mas para colocar o teu sabor nesse mundo Ei O desejo de Deus É que o sabor à tua volta Torne-se diferente Porque você está lá Porque você mora lá Porque você se converteu no meio daquela família Aquela família será influenciada por você Eu tenho a notícia para dar para a tua família A tua família não será mais a mesma Por sua causa Se você assumir um papel diante de Deus De assumir o propósito de Deus para a sua vida Meus queridos E o lindo aqui Noé Entre os seus contemporâneos Quer dizer que ele não deixou Ele não abandonou Ele não fugiu Ele estava no meio Mas sabe por que ele podia estar no meio Aí o último Finalzinho do versículo Diz assim Noé Andava com Deus Você pode andar no meio de uma sociedade corrompida Se Deus andar com você Você pode entrar em qualquer lugar Se Deus entrar com você Você pode trabalhar em qualquer lugar Se Deus trabalhar com você Você pode estudar em qualquer faculdade Se o Senhor entrar com você naquela sala Aleluia Você será uma influência poderosa de Deus E tem uma coisa O Senhor não quer que você se enclausure Ele quer que você influencie O estilo de vida Adotado por esse homem Ele se tornou, irmãos Olhe bem, segundo a Pedro 2 e 5 Ele não poupou o mundo antigo Quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio Mas preservou Noé Pregoeiro da justiça E mais sete pessoas da sua família Irmãos Parece que Deus está aqui Mais um pouquinho embaixo Ele se tornou exemplo de influência E Ezequiel 14, 14 diz Ainda que estivesse no meio dela Esses três homens E Ezequiel escolhe três homens De influência espiritual do seu tempo Um que viveu no meio Da decadência social O outro que viveu no meio Da decadência espiritual E o outro que viveu no meio Da decadência familiar Que foi Noé, decadência social Daniel, decadência religiosa E Jó, decadência familiar Mas Ele zoa os três Dizendo Ezequiel diz Ainda que estivesse no meio Dessa Dela Esses três homens Noé Daniel E Jó Eles Pela sua justiça Salvariam apenas A sua própria vida Diz o Senhor Deus Parece que o Senhor está dizendo assim Noé viveu em um tempo difícil Salvou só a sua família E parece que Deus nunca vai cobrar dele Parece que Deus está dizendo Não é, tu foi fera Tu foi uma influência tremenda No meio daquela geração Irmãos Que maneira nós resolveremos viver Nesse tempo que estamos agora Vivemos um tempo de decadência O outro líder que a Bíblia fala É Ló Que viveu na decadência espiritual Religiosa e moral Olhe bem, irmãos Para que nós possamos ter uma noção Da vontade de Deus Para as nossas vidas Sabemos Que Sodoma E Gomorra Elas Simplesmente Desgastam A vida de alguém Que vive no meio dela Ela tenta Todos os dias Corromper Chamar pra dentro Trazer pra dentro Imagina O quanto este homem Foi assediado Mas naquela cidade Um homem Resolveu ter um estilo de vida Diferente Na contramão De tudo que eles viviam Decida com a sua família Viver na contramão De tudo que este mundo Decidiu viver A decadência espiritual A Bíblia Sagrada Entregando uma mensagem Para os profetas Jeremias Compara A sua geração E usa Sodoma e Gomorra Mas os profetas De Jerusalém Vejam uma coisa horrenda Cometem edutério Andam com falsidade Fortalecem as mãos Dos malfeitores Para que não se convertam Da sua maldade Eles têm se tornado Para mim Como Sodoma E os seus moradores Como Gomorra Em outras palavras Ele está comparando Uma situação espiritual A decadência De Sodoma e Gomorra Irmãos Todo lugar Todos os lugares Tem algum ponto De referência Espiritual Todos os lugares Se você for na Índia Adora um monte de coisa Mas tem Um ponto de referência Espiritual Se você for Lá na China Ou em qualquer outro lugar Ou no meio dos índios Lá vai haver Um ponto de referência Espiritual Estão lá adorando O rio ou o sol Sei lá o que Mas revela Uma necessidade De Deus Mas parece que Deus Estava dizendo assim Sodoma e Gomorra Rejeitou Completamente O espiritual Resolveu Viver uma vida Alheia A qualquer coisa Espiritual Irmãos Existe hoje Uma decisão De rejeitar Deus De tirar Deus Houve lá Nos Estados Unidos Uma tentativa Eu vou lá Na Europa De tirar a Bíblia Das declarações Públicas Tirar a Bíblia Das instituições Públicas Houve Uma tentativa Aqui também No Brasil Pouco tempo Atrás Meus queridos Escutem bem Nós vivemos Esses dias Mas naquela cidade Onde teve Essa decadência Espiritual Tão grande Onde eles rejeitaram As coisas espirituais E eu quero dizer Uma coisa pra você Pregar o Evangelho Não é trazer a mensagem Para alguém Que queira ouvir Prega a palavra Em tempo E fora de tempo Quer ouçam Quer deixem de ouvir Pastor Mas ninguém Tá me ouvindo Eu estou pregando lá E ninguém Tá me ouvindo Irmão Você que pensa O Evangelho Não é como palavras humanas A palavra de Deus Ela é poderosa Ela é poderosa Ei Eu quero dizer a você Que se não for Para Por que que a Bíblia Chama Chama Noé De pregoeiro Da justiça Por que que chama ele Dessa forma Porque não A pregação Não é somente Para converter A pregação É para conscientizar É para tornar O homem consciente Que existe céu E existe inferno Que existe justiça De Deus Que existe verdade Que existe pecado Que existe separação Eterna A palavra De Deus Ela não é somente Para converter Mas também Para trazer A memória Dos homens O seu futuro eterno Gênesis capítulo 13 Versículo 13 Fala sobre a decadência moral Ora As pessoas Que viviam em Sodoma Eram extremamente malignas E praticavam pecados Horríveis Contra o Senhor Eu falei outro dia Que Eu fui ali Na reuniãozinha ali do lado Eu falei que Há pouco tempo Transitou Por um Por um deputado Uma lei Para permitir No meio dela No meio de todo aquele Acaboujo de lei Alguém até disse o nome lá Na reunião da pessoa Do deputado Uma lei para que Filhos Pudessem casar Com o pai Sim No Brasil Irmãos No Brasil Uma lei Para que pais Pudessem casar Com filhos E vice-versa Mãe Com filho E vice-versa Nessa mesma lei Estava lá Que irmãos Pudessem casar Com irmãos É Até foi Acho que o Fernando Que falou ali Que Na cartilha De Karl Marx Está Que a sociedade Do modelo Cristão judaico É a maior Barreira Para Imperar O socialismo Porque o socialismo É anarquia Anarquia total Onde não existe Liderança Liderança em casa Onde não existe É paternidade Onde não existe Onde não existe Esse negócio De respeitar Pai e mãe Isso é tudo Bobagem Isso cai por terra Onde não existe Nenhum tipo de ordem Sodoma e Gomorra Irmãos Era um lugar Que perdeu-se A ordem Não havia decência Não havia ordem Nenhuma A Bíblia Sagrada Diz que essas pessoas Eram extremamente Malignas Extremamente malignas Deixa eu só falar Uma coisa para você Que mal Que mal A mensagem Do Evangelho Traz Para a sociedade Que mal Amai uns aos outros Amar o outro Como a si mesmo Que mal Traz o Evangelho Onde ele diz Não cobisse a mulher Do teu próximo Que mal Tem o Evangelho Onde diz Não matarás Onde diz Não furtarás Que mal Tem o Evangelho Em que terás Só o Senhor Teu Deus Diante de ti Não adorarás A outro Deus Que mal Tem o Evangelho Que mal Tem o Evangelho Para uma sociedade Meu irmão Que diz Que quem furtava Não furte mais Antes Com as suas mãos Trabalhe E ganhe O seu sustento Que mal Tem o Evangelho Sim meu irmão Para uma sociedade Distorcida Tem sim Senhor Mas A Bíblia Fala sobre Ló Ele decide Viver uma vida Diferente Um estilo De vida Segundo a Pedro Capítulo 2 Versículo 7 A Bíblia diz Mas livrou Ló Homem justo Que se afligia Com o procedimento Libertino Esse libertino Aqui Está bem associado As questões Sexuais A vida libertina Que Sodoma e Gomorra Resolveu viver Ele se afligia Todo dia Quantos pais Tem aqui dentro Quantos pais Quantas mães Levante a mão Quantos que tem filho pequeno Filho adolescente Levante a mão Quero ver Como é que você se sente Quando seu filho Vai para a faculdade Como é que você se sente Quando seu filho Vai para a escola Algumas crianças Têm vindo para casa Trazendo mensagens Do que eles aprendem Não tem nada a ver Irmãos É uma tentativa De corromper a mente Da criança É uma tentativa De destruir a família Eu já falei aqui Vou falar de novo Na Escócia A criança de 4 anos Pode decidir Se quer ser menino Menina Ele pode ir na escola Chega lá e dizer Professor Eu quero Não quero mais ser Chamado de João Eu quero ser Chamado de Maria Uma criança de 4 anos De idade E ele tem o direito De escolher Sem falar com seus pais Essa sociedade A gente pode chamar De outro nome Não É essa sociedade É a sociedade De Sodoma E eu quero dizer A você Meu irmão Nós estamos próximos Da vinda de Jesus Nós Estamos próximos Da vinda de Jesus Mas olha como que Ló Se comportava Diz a Bíblia Pois vivendo entre eles Todos os dias Aquele justo Se atormentava E sua alma justa Por causa das maldades Que via E ouvia Todos os dias Ló via E ouvia algo Que lhe afligia Todos os dias A gente vê alguma coisa Uma aberração Que só uma mente Muito Sem entendimento Para não compreender Para encerrar Diz a Bíblia Versículo 14 Portanto, amados Enquanto esperamos Ou enquanto esperam Que essas coisas Aconteçam Esforcem-se Então não vem por acaso Então não vem por acaso Não vem de graça Vem por esforço Esforcem-se Para levar Uma vida pacífica Pura Sem culpa Aos olhos Aos olhos De Deus Essa é a proposta De Pedro Para nós É a forma Como nós devemos viver Agora tem uma coisa Irmãos Que nós precisamos Parar e pensar Seriamente Enquanto se espera Isso Eu não espero Acomodado A Bíblia fala Que eu devo Me esforçar Ló deve ter Se esforçado Muito Para Deus Olhar de lá E dizer Não deixo Lá junto Não Tira ele de lá Deus vai olhar Para essa terra E ele precisa Olhar em nós A justiça de Cristo Para dizer Tira eles de lá Tira a minha Igreja de lá E eu tenho certeza Que o relógio Está nos últimos Segundos Para o Senhor Dizer Tira a minha Igreja de lá Tira o meu Povo de lá Aleluia Esforcem-se Tem que haver Esforço diário Ló teve esforço diário Quanta zombaria Esse homem não enfrentou Quanta gente não chamou Novecentos e cinquenta Anos Esse homem viveu Em oitenta Já não é fácil Imagina Novecentos e cinquenta Irmãos Novecentos e cinquenta Anos Crendo no mesmo Deus Adorando o mesmo Deus Falando do mesmo Deus Ei Novecentos e cinquenta Anos Cento e vinte Destes anos Foi falando E construindo Uma arca Todo dia E talvez todo dia Alguém perguntava Cadê a chuva Ló? Ô Noé Cadê a chuva? E Noé talvez Olhava para eles E disse Calma Espera Vai chover Vai chover Talvez na outra semana Vinha outro Chamava de caduco Já havia uma sociedade Organizada Talvez chamavam Talvez os filhos De Noé E diziam Rapaz O seu pai Está louco Construiu uma arca Em um lugar Que nunca choveu Essa arca Vai apodrecer Nunca vai sair Daí Ei Irmãos A nossa arca Vai se mover A nossa arca Vai se mover Aleluia É impossível Que teve dois mil anos De gente louca Pregando o mesmo evangelho Dois mil anos De gente dando a vida De gente renunciando a si mesmo Dois mil anos Este evangelho não morre A sua mensagem Não perde o seu poder E tem mais Dois mil anos depois O Espírito Santo Continua batizando Continua tendo testemunho de cura Continua tendo ainda Pessoas dizendo Eu vou me guardar Eu vou me santificar Eu vou esperar Jesus irá voltar A geração de Ló Está aqui A geração de Noé Está aqui Nós somos uma geração Que resolveu Viver diferente Fique de pé Eu quero orar Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Meus queridos Nós somos cristãos Somos cristãos Convertidos Quantos aqui Já aceitaram Jesus Como Salvador Quer ver? Quantos já aceitaram? Amém Eita glória A melhor coisa que eu fiz Na minha vida Irmão Foi aceitar Jesus Segundo foi casar com a mãe Gisela Mas primeiro foi aceitar Jesus A melhor coisa que eu fiz Na minha vida Foi o que mudou A minha história Eu já estaria morto Se não fosse Jesus E eu quero dizer a você Nessa noite Aleluia O melhor de Deus Está por vir O melhor de Deus O nosso arrebatamento Está por vir Meu irmão Aleluia Não deixe-se influenciar Por este mundo Decida viver Uma vida diferente Decida viver Uma vida na contramão Ei Não importa a faculdade Que você estude Não importa a influência Que existe lá Mas diga Alto e bom som Eu sei Quem tem o crido Aleluia E sei que ele é poderoso Para guardar O meu depósito Até aquele dia Que o Senhor Posso olhar para a terra Encontrar a geração De Noé aqui Encontrar a geração De Ló aqui Meu irmão Porque ele vai arrebatar Uma geração Semelhante A essa Uma geração Que não absorveu A cultura A cultura Antediluviana E não absorveu A cultura De Sodoma E Gomorra Que Deus Nos ajude Vamos orar Aleluia Levante as suas mãos Para o céu Oh glória Que o Senhor Te encha Pai e mãe Que está aqui Protetores Da sua casa Sacerdócio Da sua casa Que o Senhor Que o Senhor Te encha Com Deus Deus Aleluia Que a sua casa Seja uma casa Selada Marcada Para o arrebatamento Da igreja Que a sociedade A nossa volta A nossa volta Mesmo que Seja gigante Mesmo que pareça Tão sólida Que ela jamais Vem influenciar Sua mente Seu coração Seus pensamentos Estejam voltados Para Deus Para o alto Aleluia Pai nós oramos Nessa hora Pai Nós abençoamos As famílias Que estão neste ambiente Nós abençoamos Homens e mulheres Que estão aqui Senhor Homens e mulheres Que tem um compromisso Uma responsabilidade Que tem Senhor O compromisso Com o céu O compromisso Contigo O compromisso De ser sal Da terra E luz do mundo Enche estes homens Enche estas mulheres Senhor E que eles possam Ser representantes Do Senhor Nesta terra E que o teu nome Seja glorificado Na vida deles Para a glória Do nome de Jesus Aleluia Se você puder Abraça em sua família E diga Nós já tomamos A decisão Ei Nós vamos ser Fiel a Deus Nós queremos Declarar neste lugar Em nome de Jesus Que aquilo que Deus te deu É a herança do Senhor Aleluia Eu quero profetizar Sobre esta geração Que esta geração Será intocada Intocável Suas mentes Serão intocáveis Aleluia Assim como Deus Dê sabedoria A Joquebede Joquebede Fez de seu filho O maior líder Da história Da história Religiosa Da história espiritual Da humanidade Assim como Ana Pegou seu filho Em casa Até desmamá-lo Encheu tanto Coração Daquele menino Que nem a corrupção Religiosa Da sua época Conseguiu Desviar a mente De Samuel E eu quero profetizar Sobre a tua casa Minha irmã E meu irmão Que estão aqui hoje Tua casa tem uma marca De Deus nela Aleluia Teus filhos serão profetas Nesta terra O Senhor Não ficará Sem profetas Nesta cidade Eles profetizarão Dentro dos consultórios Eles profetizarão Dentro das empresas Profetizarão Nos escritórios Profetizarão No volante Dos carros Seja qual for A profissão Dele E serão Profetas De Deus Naquele lugar Em nome de Jesus Pai e mãe Você não pode Perder Para Sodoma Você não pode Perder Para uma sociedade Corrompida O que você tem É muito mais forte Do que eles tem A presença De Deus Na sua vida É muito maior Do que qualquer Arma maligna Que eles usem Para corromper O coração Das crianças O Manvani Estava falando Para mim Do seu menino Vou usar aqui A figura dele Eles foram almoçar Menino de 13 anos 15 anos 15 anos Estavam lá almoçando E o menino Resolveu não comer E o pai pensou Que estava doente Porque A gente nunca vai imaginar Que um filho De 15 anos Está jejuando Você está doente Meu filho Está sentindo alguma coisa Não pai Eu estou a jejum Hoje Estou em consagração Essa é a geração Que promete Irmãos Eu não aceito Essa história De que Deus Não tem nada Para amanhã Eu não aceito Essa Escute bem Está vindo aí Uma geração Que vai dar lição Está vindo aí Uma geração Que vai ser fiel No altar de Deus Que vai honrar O Senhor na terra Os desafios dela Serão maiores Do que o nosso Mas Deus Vai dar sabedoria A você pai A você mãe Para levar seu filho A presença Deste Deus maravilhoso Não vai acontecer Conosco O que aconteceu Em Juízes Foi se aquela geração E veio outra Que não conhecia o Senhor Não A nossa geração Conhecerá O nosso Deus Pessoalmente E particularmente Na sua vida pessoal Vamos orar Queridos Toda a igreja Levante a sua mão Para cá E vamos abençoar Estes casais Estas famílias Que estão aqui Estas crianças Que estão aqui Pai Nós oramos Nesta hora Declaramos Sobre estes pais Declaramos Senhor Que estes filhos São heranças Do Senhor Nós abençoamos Eles Pai Declaramos Senhor Em nome De Jesus Que é uma geração Profética É uma geração Que o seu nome Já está Arrolado No céu É uma geração Que já foi vista Na eternidade É uma geração Do arrebatamento Senhor Nós vamos brigar Como Moisés Brigou Não ficarão Nossos filhos Não ficarão Nossos jovens Não ficarão Nossos velhos Todos irão Conosco Aleluia Eu declaro Em nome de Jesus Sabedoria Estes pais Entendimento A estes pais Compromisso A estes pais E que eles Possam Senhor Assumir Diante de ti O compromisso De trazer o céu Até a sua casa De trazer o céu Até a sua mesa De trazer o céu Até o seu quarto Que sejam usados Grandemente Senhor Que a palavra Desse pai E dessa mãe Seja mais crida Do que a palavra De qualquer professor Que a palavra Desse pai E dessa mãe Sejam muito mais Pesadas Muito mais Sólidas Do que a palavra De qualquer amigo Lá fora Em nome de Jesus Levanta Senhor Em nosso meio Uma geração De pais Vitoriosos Para a glória Do nome De Jesus Em nome De Jesus Do que a palavra Tchau, tchau.